Essa receita de couve-flor surpreendeu a todos! É fácil de fazer e fica deliciosa! 500 gramas de couve-flor Em seguida vou passar pra uma panela Cobrir com água Adicionar meia colher de sopa de sal Uma colher de sopa de vinagre e deixar cozinhar por 15 minutos Uma xícara de farinha de trigo Uma colher de chá de pimenta do reino Uma colher de chá de colorau Uma colher de chá de sal Um ovo Cheiro verde a gosto Uma xícara de leite Vou passar os pedaços de couve-flor nessa mistura Vou colocar a couve-flor pra fritar Quando fritar um lado vou virar pra fritar o outro lado E a nossa receita está pronta! Espero que você tenha gostado!